A CIDADE NO BRASIL Bom, classe. Ainda não sei nada disto. Umaralder, Vanguard, Phantom. Isto é alguma cena de tipo... Tem habilidades diferentes, está aí à esquerda a dizer. Então, umaralder... Umaralder é mais ataque, Wingard é suporte e Phantom é mais Recon. Então eu vou umaralder. Então vai, eu vou indicar para fazer as quests diárias. O que que é isto aqui? Isto são habilidades que cada classe pode ter. Ok. Ok, ok. Malco, falta a sua escolha classe, não é? Iam, mas estou fora, se estás a brincar. Olha que este jogo não está muito bem otimizado. Explicai o jogo! Vocês querem que eu explique um jogo que eu ainda não joguei? Ok, ok, é assim. Isto é um jogo de combate aéreo com dragões. Eu tenho um Dragon Badalow. Olhem aí. E basicamente... Temos que andar a disparar bolas de fogo... A lança chamas... Lanças chamas... Disparar fogo pela boca... Olhem só, está muito louco. E é isto, é basicamente um Battlefield. Não é? Só que é... Só que é... Dogfight. Ok? Eu adoro, puta. Junto a água, mano. O jogo é lindíssimo. O jogo está muito bonito. Está em beta, no Steam. Está gratuito. Quem quiser chegar lá, procura pelo jogo. Está aí o nome na descrição. Não matei quase ninguém ainda. Eu já fui para jogar destas coisas. Agora... Estou destreinado. Mas é estupidamente bonito o jogo. É não? Também acho que sim. Mas se lhe mandares com o fogo... O bafo de fogo... Foda-se, perdemos. Mas que é Hellguardian... Está tudo bem. É mais forte. Vou mudar a resolução disto, está bem? Já não fiquei... Siga. A ver se é desta. Se consegue... Mas já está fluido. Não está pelo menos... Pelo OBS. É. Parece-me estar mais fluido. Agora que eu estou a ver a live. Pai, eu estou a jogar fullscreen. Nem posso chegar do jogo. É esta falta de liberdade que dá... Não podemos jogar em Windows. Estás a ver? Windows vai buscar 4K. Apesar... Windows vai buscar o teu... A tua relação do ecrã. Ok. Eu meti a 1080. Só que agora... Eu fiz uma coisa diferente. Em vez de estar a capturar a janela... Fui capturar o executável. Há jogos que dá altas? Não dá. Lembras-te? Pronto. Este fui buscar. E parece que isso melhorou. Portanto, agora... A seguir vou experimentar meter outra vez em uma. E não a ver se já... Andamos sempre aqui com experiências. Bom... Vou experimentar o direito de um Marauder. E depois de quê? Dá para escolher ou Gust ou Frostbolt. Não é? Ok. Um bocado escolhi Gust. Estão duas abri-lois diferentes. Sim. Claro. Como é cunha? Olha... Estava aqui... Vê-te na lista. Queres vir a jogar connosco? A seguir? Já vi que andaste a jogar isto também. Estás bem, capaz. Gostaste? Acho que joga-se bem, sim. Talvez é que não é... Não é bem a minha cena agora. Porque eu... Epá, este tipo de jogos... Se calhar... Vais entrar... Ok. Eu a seguir já te convido. Farto-me um bocadinho rápido. Portanto, zero wins para mim... Ah não. Este é o... Yaxalakrana. Se eu joguei dois jogos, três derrotas, tá? Fijo. Era boa média. Olha, o que é que há? Isto é capture da flag. É capture da flag. Lá em cima. Lá em cima. Nice. Ok. Vai aparecer aqui? É isto? O que é que há para fazer? Ok. Já percebi. Já me roubaram. Bora, teammate. Não, o nosso temos. Bora, bora, bora. Ajudar o... Eu vou atrás da oliveira. É só passar ali na cena amarela. Ok. Tu... 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 Tu passas com várias. A gente está a supertar-te. Yeah. Eu mandei aqui as balazes. Nice. Bem jogado. Deixe-te. Deixe-te. É um dois jogos atrás de ti. É? Vamos embora. É. Bora, só mais uma. Está feito. Uma. Uma. Vai buscar. Muito obrigado pessoal pelo apoio. Grande joga do Oliveira. A gente deu-lhe um suportezinho. Isto acontecia sempre na semana passada. Estava a jogar com uma pessoa e era... Primeira onda, apanhava a bandeira e conseguia fazer os portais todos. Depois a equipa adormecia. Ficava a ver... Ficava a ver dragões no ar. E perdíamos o resto do jogo. Mas se agora nem vai ver. Podes travar no ar. No... No travão. No trigger esquerdo. Que é para fazer tipo o gajo quando não tiverem a seguir. Fazes tipo um... Um drift. Ok. É como nos carros. Travas no... No coisa. Ok. Trampo. 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 Estão a jogar no PC. No Steam. Isto tem crossplay. Nem sei. Neste momento acho que não. Morre. Pumba. Já está. Mais outra. Fácil. Bem miúdos. Mais um. Pronto e acabou o jogo. Isto dá melhor de 3. Melhor de 3. Está feito. Grande... Grande Oliveira. Agora temos aí o Cunha. Cunha se quiseres vem ao Discord. Junta-te. Oliveira puxas ele para o grupo para eu não ir lá. Sim sim. Eu estou a jogar com o Control mas podia jogar com o Rato. Dou a dou e vai-te. Pronto. Isto foi para o Cunha. Porque o Cunha quer jogar e então despecha o jogo bem rápido. Relógue despechadinho. Foi. Ok. Missão Tile of Fire completa. Dá aí umas moedinhas. Mais XP. Não estás a chuscar um ovo de dragão? Ou split? Apá. Acho que está aqui agora. Acho que sim. Hatching. Remote Story. É. Já podes ir lá. Abrir. Ainda não. Só a seguir. Quase. Vou dar Invite. Sim. Deixa-me só... Já tenho que dar... Friend. Tenho que dar Invite para Friend. Acho que aceitar aí a minha amizade. Aceita lá. Aí é porque ganhei armaduras para o dragão mano. Tenho um dragão com uma armadura brutal. Estás na Squad. Mas deixa-me só aqui fazer uma cena. Full Scream. E... Window. Full Scream. E se isto agora já fica à maneira. Está bem. Está resolvido malta. Ok. Se não estiver lendo. Não está. Está ótimo. Bom. Agora está como a gente quer. Alguém puxa o Cunha. Grande Cunha. Estás bem? Como é que é? Eu joguei isto. Foi só... Está mal. É o suficiente para nos dares carry. Como sempre. Foi tipo só a praticar. Não joguei contra outros ainda. Ah é? Então vamos embora. Já estás na equipa não já? Skins e cenas assim. Achou, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Ah mas acho que as skins não teriam o PSC. Pronto. Diga o bitch! Obrigado Cunha pelo assist. Ah isto não dá... Já percebi outra coisa. Já percebi mais umas cenas aqui. Boa! Estamos à frente malto. Não dá para andar a spamar simplesmente os tiros, né? Porque isto tem... Não, não podes. Tem cooldowns. Consegue lançar 3 de beijado, mas depois tens cooldowns. E eu estava a ver isso. Agora que já percebi isso, prometo-me uma melhor performance. E aí vai atrás dele, caralho! Um minuto. Ai! E me meter aqui no... Pega bem. Estou aqui a fazer... Estou atrás do gajo. Está-me a fugir. Nem o maluco. Se conseguirem matar gajos com bounty. Para maior a bounty. Mais bom que duas por duas. Também duas kills ao bocado. Estou atrás dele, meu. Olha para isto. Estou aqui numa perseguição. Não largo o gajo, mas o gajo também. Quase, caraças. Passou ouro. Vai morrer. Morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? Agora o bounty está em mim. Bem. Viveram. Este é bom. Este é bom. Este é bom. Este é bom. Bem. Estive aqui para ir mais de um minuto atrás de um gajo. O gajo sempre a fugir. Eu sempre atrás dele. Sempre atrás dele. Consegui mandá-lo abaixo. Bem visto. Já estou a perceber mais da lógica. É. Este tipo de jogos tens de fazer várias partidas para começares a perceber os nances. Olha. Eu a sepamar. Pensar que as bolas de fogo se podia sepamar. As outras habilidades não. Tinham cooldowns. Mas não tinha percebido ainda que as bolinhas... Só tens três, não é? Ya. Mandaste três. Descansas. Lás atrás do gajo. Vês que não vem ninguém atrás de ti. Puma puma. O base é que se fizeres o tutorial. O ideal. Ai ai. Já tenho o ovo. Já abri o ovo. Estou guardado. E agora? Então agora vais a... Classes. Isto vai ser freio. Para equipar. Olha. Eu acho que o progresso transita depois para a versão final. Os jogares estão para oferecer skins exclusivas para quem é... Sim. Isto agora vai ficar disponível até o jogo sair. Classes. Hatching. 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 Hatch. A oportunidade de apresentar informações, é muito interessante não eIB. É isso? Olha. Equipa ai na outra classe. Tinha de lesson na classe da caixa... Tinha de Parker. Esse tipo Pokémon não é? O que é? O O O F é de Sport? Nem vi. Ah... É do Dragon S aqui. Ah da... Ah que giro, meu CamanHare. O que é? Duff é. Não matou- Depois das de ganhar aí armaduras para o dragão, num nível a seguir a tecalhar e vais ver. É muito fixe, tem coisas engraçadas. Então agora vou jogar com esta classe. Siga. Tenho aqui os boosts para comprar, claro. Como é que é Freckles? Está tudo bem? A cor do fogo, se calhar dá. Quando se desbloquear o respectivo. Pô, horrível, não tenho ideias, acho que os baixos são capazes de cobrar isso. Começar a cobrar por... Sendas cosméticas. Bom, Smoke Trail ou Blast? Opaque Poisonous Trail, ok, lançou o projectile.